Hoje a Feneto está fazendo um coquetel de lançamento da coleção outono e inverno 2016. Tivemos um desfile apresentando a Feneto, marca Feneto, feminino, masculino, a nova linha plus size, a marca M-Officer, que é novidade aqui na Feneto, a marca Stella Geromini e capô d'arte com sapatos. Eu convido todos para vir aqui na loja, a partir de hoje a loja já está com uma coleção nova, então vocês vão conferir o desfile, foi muito bonito, espero que todos vocês gostem. Durante o mês de março a Feneto teve a promoção do sapato desejo capô d'arte e a Jussara foi a ganhadora, ela escolheu o seu sapato. Jussara, você gostou? Amei, sapato é dos meus sonhos, né? E só isso, não é o mais importante, o mais importante é que eu ajudei a Feneto se manifestar também, né? Divulgou a gente, né? Nossa, divulguei demais, porque o pessoal adorou em bolsa, tanto é que o que chegou já foi. Sapato, eu agradeço muito a vocês, mas eu sou cliente de vocês há um bom tempo. Isso, a Jussara já é cliente nossa, a gente tem um carinho enorme por ela e ficamos muito felizes de você ter ganhado, parabéns. E vocês, tá? Pelo atendimento, pela qualidade, pela paciência, que às vezes a gente não tem nem tempo, passa ali e as meninas correm e entregam pra gente na porta. Amei, estou muito feliz e quero desejar muita saúde e muita luz no caminho de vocês. Obrigada, pra você também. Eu tô aqui com a Kiki, a Kiki foi quem fez o nosso buffet, o buffet árabe. Kiki, gostaria de deixar o contato pessoal, tá entrando em você? Tô dando aula de culinária lá na Paula, na ateliê da Paula. Qualquer coisa é só ir lá atrás de mim que eu tô lá. Essa é a Glaucia, nossa cliente. Glaucia, você gostou do desfile? Demais. E as manequins diferentes, são pessoas, eu reconheci dois, duas pessoas. Vocês arrumaram manequins elegantérrimas, eu achei a roupa de muito gosto, né? E é o plus size moderno, né Glaucia? Porque o pessoal tá acostumado com o plus size mais sério, então a gente trouxe o mais moderno. Esse que é o grande problema, que eu digo sempre, pra pessoa maior, a gente encontra alguma coisa, mas sempre muito checa, vamos dizer assim, vinho, né? Mais sério, né? Mais sério, uma coisa não, aqui não, eu vi algumas coisas lindas, chemisiers, né? No meu tempo chamava chemisier, né? Mas coisas lindas. Bom, de bijuteria e sapato não precisa dizer que eu sou clientona, né? Eu estou aqui com o Rogério Flávio, ele é o vitrinista da Feneto, e ele foi quem fez a consultoria de moda das roupas do desfile. Rô, qual é a tendência do inverno 2016? A tendência é muito suede, é muita franja, a nossa loja está com uma camisaria perfeita, está com bastante estampas, e a coleção está linda. É isso aí. O Rogério já é nosso vitrinista desde quando a loja abriu, então nós fizemos um desfile muito bonito, vocês vão conferir aí. Então eu gostaria de convidar todos para vir e ver a coleção, que ao vivo está mais bonita ainda, né, Rô? Com certeza, com certeza. Eu estou aqui com o João Cândido, foi ele quem fez o cabelo, a maquiagem, com a ajuda do David também. E agradecer a disso, a você, por esse trabalho maravilhoso, a oportunidade de a gente poder mostrar o trabalho da gente. E trabalhar para uma empresa como a Feneto é um privilégio, né? Diga-se de passagem. Então, a coleção está indiscutivelmente maravilhosa, e eu espero que todas vêm e fiquem loucas aqui, né? Eu estou aqui com a Marisa, que é a nossa cliente VIP. Marisa, você gostou da coleção? Linda, muito bonita, foi uma coisa que nós já esperávamos que encontrássemos isso aqui hoje. Ainda mais com os cuidados do João e do David, né? Vocês vão ficar aí com as imagens do desfile, espero que vocês gostem. Ainda mais com as imagens do desfile, espero que vocês gostem.